Ele trouxe para a América uma das marcas mais reconhecíveis no Brasil. No final de 2006, começo de 2007, quando nós abrimos a primeira loja da Ornari nos Estados Unidos, que é localizada aqui no Miami Design District. Tivemos a felicidade de trazer uma marca brasileira e estabelecer uma marca brasileira de alto padrão aqui no mercado americano. Bom, eu acho que o sucesso empresarial, ele vem derivado de muitas coisas, né? Sem dúvida, um trabalho ético, profissional, competência e muito treino. Um dos momentos emocionantes que eu me lembro dessa trajetória nossa de 10 anos aqui em Miami, foi em 2011, quando no primeiro dia do Art Basel, nós tivemos a publicação na capa do Miami Herald. Então saiu uma matéria na capa do Miami Herald falando sobre o trabalho da Ornari aqui. O trabalho de empreender, o empreendedorismo, ele por si traz muitos desafios. Nós abrimos aqui no começo da crise imobiliária nos Estados Unidos em 2007. Então nós tivemos que enfrentar aí não só os desafios da abertura de um showroom, o primeiro showroom da marca fora do Brasil, como tivemos que enfrentar aí três anos de recessão imobiliária, bem no momento em que nós abrimos em Miami. Boa noite a todos. Bom, uma grande honra, né? Receber e estar entre tantos profissionais maravilhosos que se apresentaram aqui mais cedo. Tenho que dizer também, agradecer a comunidade brasileira que sempre apoiou a Ornari, sempre esteve lá nos nossos eventos, nos recomendando as nossas cozinhas, os nossos armários, os banheiros, os sistemas que nós vendemos. Sou muito grato também à comunidade brasileira. E obviamente a todos que contribuíram tanto para esse trabalho nesses 10 anos. A minha querida amiga e colega de trabalho punk, Ludmila, Lara, Vanessa, minhas amigas Priscila, Mircea e meu parceiro Samuel. Agradeço muito. Obrigado. Claudio, conta pra gente como é que é a emoção de estar recebendo esse prêmio hoje à noite. Uma grande honra. Fico muito impressionado com o evento, com a organização. E realmente uma grande honra ter sido incluído. Falando do prêmio, como é que é a importância de um reconhecimento desse para o empresário brasileiro fora do país ser reconhecido pela própria comunidade brasileira? É um sonho, né? Eu acho que é um trabalho que demorou muitos anos, é um trabalho que nunca acaba. Mas é uma grande honra, é um grande prazer. E quando a gente percebe, na verdade é uma simbolização de uma conquista. E essa conquista é bem trabalhada e nunca é vencida. É constante. Fico muito feliz.